Oi, tudo bem? Receita de hoje é algo diferente. Te ensinarei a colocar cor e sabor no seu suspiro. Se você não viu ainda, eu te ensino direitinho como fazer um suspiro incrível. Vou deixar aqui na descrição e do ladinho. E hoje eu farei esse sabor diferente, cor diferente. Você pode criar sobremesas ou, se não, só servir esses suspiros também diferentes. Espero que você goste. Dá uma olhadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. laranja, existe diversos sabores, pode usar de menta, de laranja, de baunilha, de coco, amêndoa, invente, dá para fazer e ele fica com um sabor incrível. Senão só a cor mesmo, você pode mesclar, se você quer deixar esse efeito, você não pode mexer todo o corante assim que você colocar. E o de chocolate também é o clássico e você usar esse chocolate fica muito, muito saboroso, o cacau em pó mais amarguinho. E os recheios, os cremes, invente, eu fiz três sabores diferentes, você pode inventar, fazer camadas, colocar frutas, eu já fiz uma sobremesa também que fica com essas camadas, que é sensacional, dá para você usar esse tipo de merengue, olha, o gostinho da laranja fica muito, olha como fica fofinho, é muito, muito saboroso, essa, nossa, essa amarena aqui, incrível. A Nutella com o frangélico, que é um licor de avelã, é sensacional, você precisa fazer essa receita, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e faça as receitas, depois me conta tudo que achou aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, mais receitas para você, beijo!